Então vamos lá, aqui eu tenho 1 kg de mandioca Essa mandioca eu lá, eu cozinhei ela, deixei escorrer pra ficar bem sequinha E agora eu vou amassar ela com um garfo Você faça isso aí nessa casa Se você tiver aquele cilindro que você passa a mandioca, que ela já sai prontinha, já bem amassadinha Bem processada, é melhor ainda, porque no garfo sempre fica aqueles pedacinhos Mas vai ficar delicioso, fica muito bom mesmo Então aqui eu já amassei ela toda Olha, se a sua mandioca ficar assim seca, você vai acrescentar um ovo Se ela já ficar bem liguenta, bem molinha, igual um purê de batata, não precisa do ovo Mas se você quiser colocar, fica ao critério Aqui eu coloquei pimenta do reino agosto, sal e açafrão E agora nós vamos salvar ela pra misturar esses ingredientes, esses temperos que nós colocamos aqui em cima da nossa massa de mandioca Então essa mandioca, esse bolinho de mandioca, ele não vai farinha de trigo Não há necessidade Por isso que ele fica mais gostoso e saboroso Porque é só a mandioca mesmo, a massa aqui pra preparar ela, é só ela mesmo Aí fica uns pedacinhos, porque com o garfo não dá pra amassar bem Mas se você tiver bastante paciência e amassar bem mesmo, vai ficar mais gostoso ainda Então essa farinha de trigo aqui é só pra gente untar a mão Pra gente modelar o nosso bolinho Então eu falei que não vai farinha de trigo e realmente não vai Isso aqui é só pra gente modelar o nosso bolinho de mandioca com carne moída e queijo Fica sensacional, fica delicioso e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por esse bolinho Olha só, então vocês façam isso aqui, abram ele, coloca a carne moída Coloca agora o queijo, pensando em uma coisa gostosa, olha Aí você vai fechar assim, ó Fecha bonitinho, desse jeito, não tem segredo, fica sensacional Pronto, aqui ó Fica muito bom, muito legal, tá vendo? Então você vai fazer esse processo em toda a sua massa E vai ficar muito bom, delicioso, saboroso Pessoal, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito Deixe um joinha aí Ative o sininho porque tem muitas receitas deliciosas pra vocês aqui no nosso canal Então você vai fazer esse processo em todos E eu quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo, que curtem o nosso canal E ajude-nos a chegar a 100 mil inscritos Então aqui já tá todos enroladinhos, ó Todos prontos Pronto, agora vamos fritar O óleo tem que estar bem quente, bem quente mesmo Porque se colocar no óleo frio vai desmanchar esse nosso bolinho de mandioca com carne moída e queijo Então o óleo tem que estar quente mesmo Então se eu coloquei numa panela menor pra dar mais óleo Se não vai muito óleo Aí eu coloquei a panela menor e dá pra ir fritar no de 3 Mas quem tiver com bastante gente e quer comer logo Coloque no recipiente maior o óleo E frite mais Fica bem crocante Aí se você quiser que fique mais crocante Você pode empanar também no ovo e na farinha de rosca E eu prefiro assim Fica muito bom, delicioso E agora que tá fritinho eu vou experimentar É isso aí amiguinhos Então vamos ver como ficou aqui nosso bolinho de mandioca Diz aí mani, o que que tu achou? Vamos lá pessoal, eu achei que ele ficou muito bom Então vamos experimentar ele agora E antes de experimentar eu quero mostrar aqui pra vocês como ficou Olha, eu não fritei todos por causa que a gente não vai comer todos hoje né Mas ficou aqui bonito né, bem crocante, delicioso Então vamos lá experimentar E antes de a gente experimentar vamos mostrar um né É, vamos lá galera, dá uma olhada Eita que, olha Que coisa gostosa pessoal Coisa boa né Muito bom mesmo Então vamos lá pessoal experimentar Vamos lá amigão Ficou muito bom mesmo pessoal Ficou legal, show de bola Olha, olha isso aqui amigos Coloca o queijo aí e fica